O ESCAP, Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto, comemorou o seu 113º aniversário no dia 23 de novembro. O poder político há muito que deixou de contribuir para a melhoria do sistema de ensino superior e já não é mau quando não complica com a excessiva burocracia que asfixia o funcionamento dos serviços, afogados na recolha de dados estatísticos sem fim para tudo e mais alguma coisa, repetidos ano após ano e sem que se veja a sua utilidade. O mesmo se diga dos processos administrativos de realização da despesa, alguns dos quais fariam Kafka exultar da leitura. Para assinalar a data, o ESCAP apresentou o projeto piloto TACLARO, projeto inovador na área da administração pública local que tem como objetivo descodificar e descomplicar a informação financeira. A Câmara Municipal de Valongo foi o primeiro município a aderir ao TACLARO, E eu não tenho dúvidas, o ESCAP, ao dizer que sim, também abriu aqui uma nova área de oportunidade. Porque eu não tenho a menor ilusão que mais autarquias e mais organizações virão aqui bater à porta e acho que, pela cultura que encontrei aqui, acho que o ESCAP está aberto para contribuir, não só para as autarquias, mas também para outras organizações. Portanto, foi isto que aconteceu e eu quero mesmo agradecer, e acho que eu estou ali o certo, o ESCAP de facto é um exemplo, e este projeto é um exemplo, daquilo que é um palavrão, que às vezes não tem tradução nenhuma prática, que é os processos de transferência de conhecimento. No programa também houve entregas de prémios, com destaque o prémio Alumni Platina, para Fernando Gomes, administrador da SAD Futebol Clube do Porto, e a apresentação do 17º volume da revista Polissema, e algumas intervenções, como a de Luísa Salgueiro, Presidenta da Câmara Municipal de Matozinhos. Acho que para deixar-nos uma marca para o futuro, para os 150 anos e para a frente, é nós sermos capazes de transbordar os limites, o ESCAP para fora, e no caso falo por Matozinhos, que Matozinhos possa beneficiar disso, e sobretudo os mais jovens, os que podem transmitir posteriormente esse conhecimento, possam aprender mais com o ESCAP. O ESCAP ensina muito bem os seus alunos, o ESCAP forma muito bem os seus quadros, agora está na altura da Câmara, o ESCAP poder informar para além disso. E esse é um desafio que eu espero que nós, a partir do 32º aniversário, possamos começar a trabalhar.